Os três cenários das simulações de segundo turno, já que sim, existem três possibilidades nesse momento em São Paulo. Primeiro cenário envolvendo o prefeito Ricardo Nunes e o candidato deputado federal do PSOL Guilherme Boulos. Ricardo Nunes teria hoje 51,5% dos votos, Guilherme Boulos 33,6%, não sabem e não responderam 5,4%, brancos e nulos 9,5%. O outro quadro agora, simulação do segundo turno, Pedro Campos. Guilherme Boulos versus Pablo Marçal. Se esse for o segundo turno, o Instituto Paraná hoje indica que Guilherme Boulos tem 45,1% contra 39,1% de Pablo Marçal. Não sabem e não respondeu 5,5%, brancos e nulos 10%, Thaís. E agora o terceiro cenário envolvendo aqui Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Nesse caso, o prefeito Ricardo Nunes teria 53,9% dos votos se a eleição fosse hoje, Pablo Marçal 28,5% segundo o Instituto Paraná. Não sabem e não responderam 4,7%, brancos e nulos 12,8%. Aí, Murilo Hidalgo, a gente vê uma repetição dos cenários que a gente trouxe até agora, com o prefeito Ricardo Nunes vencendo com uma vantagem mais folgada qualquer um dos adversários no segundo turno. E na simulação Boulos-Marçal, a disputa é um pouco mais parelha, mas ganharia Boulos segundo o Instituto Paraná. O grande desafio do prefeito de São Paulo é chegar ao segundo turno, Murilo? Com certeza. Eu acho que se ele conseguir chegar ao segundo turno, pelas pesquisas de hoje, ele é amplo favorito a vencer o segundo turno. Esse passa a ser um problema, porque tanto Pablo quanto Boulos sabem disso. Por isso, tanto os ataques ao prefeito Ricardo Nunes, porque eles sabem que se for enfrentar o prefeito no segundo turno, terão uma certa dificuldade. Obrigado.